Hoje no baile, hoje no baile, hoje no baile de favela tu vai brotar sem calcinha Vai tomar Royal Salu, vai sarrar no pentão de 30 Vai tomar Royal Salu, vai sarrar no pentão de 30 Tão sarrar, tão sarrar, tão sarrar bucetinha Tão sarrar, tão sarrar, tão sarrar bucetinha Nós te pega, te taca bolado, vai te dar coça de pica Tão sarrar, tão sarrar, tão sarrar, tão sarrar bucetinha Tão sarrar, tão sarrar, tão sarrar bucetinha Nós te pega, te taca bolado, vai te dar coça de pica Tão sarrar, tão sarrar bucetinha